Olá a todos! Cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais uma vez, vou começar com flores. São umas floreiras que eu tenho aqui atualmente todas floridas, com flores simplesmente encantadoras. São umas flores grandes que atualmente abriu várias cores. Já tive a oportunidade de mostrar em outros vídeos algumas delas, mas hoje realmente estão esmeradas. Imensas flores. Estas aqui são realmente lindíssimas. São amarelas, que pertencem a umas bolas que eu tenho aqui desde o ano passado. Esta já é outra cor, cor de rosa, muito lindo. E então é assim esta beleza que tenho atualmente aqui em casa. Mais flores de cor de rosa. Aqui são mais amarelas, mas já é num outro tom de amarelo. Estas são mais clarinhas. E então era para partilhar com vocês como estão lindas aqui atualmente as minhas floreiras. São plantinhas que levam sol a partir das quatro horas, estes cactos. Normalmente a rega é feita somente quando o substrato está seco. Eu não tenho o hábito de exagerar na rega dos cactos. E então não meto nada de produtos para eles florirem. Isto é a natureza mesmo no seu estado natural. E então cá estão. Ainda vou ter muitas flores porque tem sempre vários botões ainda para dar. Lindas e maravilhosas. Espero que vocês gostem. Eu pessoalmente adoro. E então vamos ver onde é que anda mais flores. Queria também que vocês conhecessem aqui estas florzinhas vermelhas. deste cacto amendoim. Olhem só que coisa mais linda. Já tive a oportunidade de mostrar numa outra ocasião. Mas esta semana voltou a abrir flores. E então, para quem não conhece, as flores vermelhas do cacto amendoim. São umas flores até grandinhas. E são sempre muito bonitas que estão aqui neste arranjinho. De cactos. Queria também partilhar com vocês este arranjinho novo que eu tenho aqui. Para vocês verem a cor de este sempre vivo. Olhem só que cor mais linda. Bem vermelha. Parece uma pintura. Já o tenho há algum tempo. É um arranjinho que eu meti-lhe aqui várias mudas de bebés. Que eu fui tirando lá às mães, aqui em casa. E este sempre vivo. Veio assim, cheinho de mudas. Já para depois fazer novos bebés. Assim que eu quiser cortar, posso cortar e espetar. Leva só o filtrado. E as cores, por enquanto, têm-se mantido. Por enquanto, fica assim aqui. Até as mudas crescerem mais um bocadinho. E então, é umas cores realmente encantadoras. Aqui mesmo ao lado, tem a minha madiva. A minha maior de todas. E aqui é uma colorata. Também está com umas cores muito bonitas. E agora, vamos continuar com lindas flores. Aqui desta minha lubovia. Abriu flores hoje. Eu já vos tinha mostrado. Em botão. Estão aqui encantadoras. Olhem só. Tanta flor aberta. Nesta colónia de cactos. É realmente fascinante quando isto acontece. Eu adoro quando elas abrem todas juntas ao mesmo tempo. Fica encantador. De uma beleza estonteante. E então, é impossível a gente não se apaixonar por estas espécies. Que dão... As mais lindas flores são os cactos. E eu, felizmente, tenho sempre muitas flores aqui a abrir. E o mito de que plantar as plantas em botão que abortam. Olha, vocês aqui podem ver perfeitamente. Isto foi um vaso que eu plantei há pouco tempo. Que eu comprei. E olha, os botões não abortaram. E ainda tem vários botões para dar. Aqui leva sol filtrado. Que a minha companhia já conhece. E então, as suculentas e os cactos. Normalmente, aqui, estão-se a dar perfeitamente. Nestas condições. A rega, vocês já sabem. O melhor é por o dedo. Para ver se a terra está seca. E só depois é que regam. E normalmente, nos cactos, não exagero tanto na água. Como as suculentas já metem um bocadinho mais de água. E pronto. Cá está. Para vocês usufruir da beleza. Flores por aqui. Também tenho aqui esta mamilaria. Continua florida. Aqui esta também havia florzinhas. E é assim. Tem sempre muitas florzinhas. Nesta altura do ano por aqui. E talvez ainda volte a mostrar. Desta aqui. Sempre que for possível, eu mostro. Mais flores. Olhem só que lindas. Aqui nesta plantinha. Estas já são cor de laranja. São muito parecidas com as que eu mostrei anteriormente. Cá está. Como é que uma planta tão pequenina dá flores tão lindas. Muito bonitas. E aqui já abriu. Cor de rosa. Mas eu não tive a oportunidade de filmar. E aqui será amarelas. Por aqui o meu rabo de macaco. Que continua aqui com uma florzinha a espreitar. Muito lindas. Para quem não conhece. Cá está o meu menino. Aqui a canso. É uma planta encantadora. De grande porte. Que eu aqui tenho. E também está com umas hastes florais aqui. Muito imponentes. São umas flores muito típicas. Das equivérias. E então cá está. Bem bonita. A planta e as florzinhas também. Certo? Por aqui o meu delosperma continua com flor. Já está da flor já imenso tempo. Estas são das amarelinhas. Já tive a oportunidade de mostrar. E está aqui muito bem acompanhada. Aqui nesta minha composição. E então vamos ver mais flores. Estão a ver aqui. As flores do delosperma mais branquinhas. Olhem que riquinhas. Vamos cá ver se isto mostra. São as mesmas. Só por dizer que são mais branquinhas. Quem também está aqui florido. É o coração emaranhado. Olhem só o tamanho que ele está. Está para ir com um metro de comprimento. São umas flores também muito giras. Olhem só. Estão a ver aqui. Que riquinhas. São bem diferentes. Este aqui. É o coração emaranhado normal. E vamos ver ali. E o coração emaranhado de varia gata. Vamos por aqui. Assim. E então o coração emaranhado de varia gata. É este aqui. Que também está florido. Olhem só. São as mesmas flores. As floresinhas. Bem. Bem simplesinhas. E eu estou aqui com o meu dedo sujo. Vocês não precisam de ver. E pronto. Cá está. Também está bastante grande. Bastante cheio. E estes aqui. São os vasinhos que eu fiz. Com umas perninhas. E ó. Já está a ficar aqui. Dois vasos bem cheios. Desta. Destes dois cenécios. Olhem agora. A coisa mais linda. Aqui as florzinhas. Desta mamilária. É a mamilária plumosa. Olhem a delicadeza. Das florzinhas muito lindas. Está aqui nesta composição. Que isto aqui é um misto. De adromichos. Da calanchói chocolate. Aqui também há uma outra plantinha. E é assim. Florzinhas por aqui. É sempre a dar. Nas mamilárias. Realmente são plantas. Muito lindas. Que as flores. São mesmo. Constantes. Isto é só para vocês. Matar saudades. Aqui das minhas. Das minhas gigantes. Olhem que lindas. Encantadoras. Certo? Aqui mais uma linda. Que abriu nesta minha floreira. Isto é uma floreira. Que eu fiz já há pouco tempo. Que eu tinha em vaso. No meu cantinho. Mudei-as para aqui. Estas estavam ao relento. Que eram umas. Uns cactos que eu tinha. Que é uns que veio do mato. Eu falo sempre neles. Fui uns cactos que eu achei no mato. Que alguém tinha feito limpeza. Vinha assim umas bolas pequenininhas. Atualmente em imensas. E daí estas flores maravilhosas. Que eu já tive a oportunidade de vos mostrar. Várias vezes. E então esta floreira é nova. Que eu fiz. Onde eu meti vários cactos. Para ficarem assim bem. Mais à vontade. Aqui é uma mamilária. Não. Não é. Isto é uma eufórbia. A eufórbia pulvinata. Também. E já está aqui a ganhar uma ervinha. Vamos ver ali uma coisa linda. E então agora. É uma beleza da natureza. A natureza caprichou nestas flores. Vamos cá ver. Se dá para vocês ver. Olhem só para isto. Esta é a hórtea carnosa. Olha a carnosa. Assim aqui é. Olhem só que capricho. As flores. Muito lindas. Eu acho-as encantadoras. Uma verdadeira obra de arte. Que a natureza esmerou-se ao fazer estas flores. Só que eu não sei se vocês estão a ver isto bem. Eu adoro esta planta. Tenho há cerca de um ano. Olhem só o tamanho que ela está. Muito grande. E então este ano teve o prazer de me dar as primeiras flores. Ainda vou ter mais. Cá estão. Lindas. E então agora é a flor desta oia. Desta da folha lisa. Estão a ver. E então também dá estas flores muito lindas. Já é para aí o terceiro ano que eu a tenho florida. E uma curiosidade é que as oias dão sempre as flores no mesmo galho. Nunca se corta estes galhinhos porque elas no ano seguinte voltam a florir. E então estão a ver aqui um líquido que elas dão. Isto é como se fosse mesmo uma cera. Olhem só que coisa mais linda. Os detalhes. Uma perfeição divina. Então é um vozinho que eu tenho. Nem é assim um vozinho muito bom. Os caracóis andaram aqui. Mas olha, todos os anos ela dá flores. Porque ela leva bastante sol aqui neste sítio. Aqui é uma outra oia. Esta aqui é a oia vela. Que dá umas flores também simplesmente divinas. Olhem só que rica perfeição que aqui está. Ela está um bocadinho desidratada. Eu depois quando terminar toda a floração. Que ela atualmente ainda tem muitas para abrir. Estão a ver. Mas tem várias abertas. Porque ela aqui leva sol. E então a plantinha em si fica desidratada. Mas olhem só que flores mais lindas. Eu fico completamente impressionada. Com a beleza destas criaturas. Criações divinas. Ai, eu fico mesmo, mesmo, mesmo apaixonada. Não tem como eu não partilhar com vocês esta beleza. Eu gostei. Ultimamente ando sempre a mostrar flores. Mas realmente é uma coisa que me deixa encantada. E eu acredito que vocês também adorem ver. E vamos então. Olha, bela aqui leva sol. Não é o melhor sítio para ela. Apesar dela ter florido imenso. Floriu mais do que qualquer uma das outras que eu tenho. Mas realmente as folhinhas ficaram assim muito desidratadas. Vou ter que lhe arranjar um sítio melhor. Para a plantinha se recuperar. Mais uma vez esta floriu. Cá está novamente florida. Que este é um ishinópsio. Este aqui. Se bedula data. Então voltou a dar novamente flores. São as flores brancas. Que normalmente dizem que os cactos as flores duram pouco. Mas delas duram pouco. Mas é verdade que elas florescem muitas vezes. Já é a terceira vez que dá flores. E ainda vai dar flores durante muito tempo. Porque está sempre a dar imensos botões. Daí eu mostrar sempre que tenho flores. Volto a mostrar a vocês. E eu aqui nesta composição. Tenho aqui esta ecaveria. Que é bastante bonita. Que também está com hastes florais. Esta aqui. É a ecaveria ambigeri. Esta. Estão a ver. Olhem as flores como são tão riquinhas também. Estão a ver. Elas ainda não abriram completamente. São bastante bonitas. Esta ecaveria aqui. Que tem muitos bebés. Que também está aqui nesta composição. Vamos ver. Também está florida. Mas estas já são florzinhas. Assim um bocadinho mais típicas. É desta menina. Que está aqui completamente cheia de bebés. Quem está também. Aqui muito bonito. São os meus seduns. Estes aqui. São os seduns. Os da Sifilo. Olhem só que coisa mais linda. Está aqui nesta composição. Completamente quase coberta por eles. Mas depois eu irei podar. E então irá ficar muito mais à vontade. Isto realmente é impressionante. Como isto é belo. E agora. Se nós der aqui uma voltinha deste lado. Olhem aqui um outro vaso. Olhem só. Que coisa mais linda. Este da Sifilo. É muito lindo. Depois de estar assim todo florido. Cada haste floral desta plantinha. Era uma muda que se transformou em flores. Mas fica sempre muita plantinha por baixo. E então isto é mesmo de encantar. Olhem só. Que coisa mais linda. Aqui as flores. Do Dacifilo. Do Dacifilo. Que é umas flores pequeninas. Mas tem muita beleza no meu entender. Para quem não conhece. As flores do Sinésio Secaposo. Que é este. Vamos cá ver. São umas margaridas. Parece aquelas margaridas do campo. Mesmo. Estão a começar de abrir ainda as primeiras. Que pertencem aqui. A este Sinésio. Que ele por acaso cresceu imenso. Aqui neste. Neste meu vasinho. Olha. Vejam só. Que eu aqui tenho. Coisa mais linda. Isto são umas flores de cactos. Que me abriram agora. Mesmo ao fim do dia. O dia está a sair embora. E olhem só para isto. Coisa mais linda. Eu nunca vi. Olha. É realmente uma coisa assim. Anormal. Eu nunca vi uns cactos. Com umas flores deste tamanho. E normalmente. Eu nunca falo no cheirinho das flores. Estas flores cheiram a chocolate. Literalmente a chocolate. Olha. É uma coisa inacreditável. Eu não fazia ideia. Que haveria cactos a dar assim. Flores deste tamanho. Olhem os detalhes. Como são lindas. Lindas. Estou encantada. Sem dúvida. Sem palavras. Mesmo aqui. Um espetáculo. Ainda tem muitas flores para dar. Só que. É uma pena. Realmente. As flores. Pela manhã. A fecharem. Isto nem sequer é lama da noite. Porque isto é um espeto. É um. São um cactos de espetos. Mas olha. Nunca vi o tal. Isto foi uma surpresa total. É assim. Um beijinho. Com uma parte assim. Mais amarlinha. Também. Olha. Estou mesmo fascinada. A luz. Não está no seu melhor. Mas olha. Foi o que eu pude. Fazer. Para aproveitar. Para eu próprio. Para usufruir das flores. E poder partilhar com vocês. Mais que há uma beleza aqui de casa. Por isso. Não tem como a gente não se encantar com estas flores. Lindas. 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 Grandes. Maravilhosas. Estou aqui. Fascinada. Vou continuar aqui fascinada. A falar sozinha. E a sorrir para as flores. Que eu nunca vi disto. Estou mesmo. Mesmo. Encantada. Espero que vocês também apreciem. E vamos ver o vídeo. Mas agora vai ser no dia seguinte. E então agora é outro dia. Muito cedinho. Aqui com o nosso Apolo. Já para vos cumprimentar. Cheio de soninho. Não é pequenino? Diz assim. Bom dia. É só para vos cumprimentar. Muito rapidamente. Ele de manhã é sempre muito calminho. Tem muito soninho. Não é pequenino? Hoje é domingo. Está um dia muito lindo. E então. Cá está o menino. E assim. Espero que vocês estejam todos bem. Beijinhos. E até para a semana. Hoje é muito rápido. Que o vídeo hoje vai ser extremamente grande. Muitas coisas lindas para vos mostrar. E então agora vou mostrar um bocadinho. Dos meus canteiros. Quem me acompanha já sabe. Eu tive aqui um ataque de granizo. Aqui no meu jardim. Há cerca de. Precisamente. Há um mês e cinco dias. Foi um granizo que me deixou completamente doente. Furou as minhas suculentas. Uma grande maioria delas. Fiquei desbastada. Fiquei desbastada. Mas pronto. Atualmente. Já se pode olhar um bocadinho para as plantas. Já recuperaram. Um bocadinho. E eu então vou vos dizer. O que é que aconteceu. O que é que eu fiz para minimizar. Minimizar os estragos. Eu basicamente. O que eu fiz foi. Cortei a maior parte das plantas. Das folhas que estavam estraçalhadas. Todas picadas. E depois. Não fui de caminho. Fui passar duas semanas. Que andei a basicamente. Este foi o canteiro que. Também ficou muito desbastado. As minhas fredo e ibis. Ficaram muito picadas. Muito todas furadas. Já dá para olhar para elas. Vocês podem ver. Cortei-lhes muitas folhas. Que estavam picadas. Ninguém tem algumas. Como podem ver. Mas na maior parte. A plantinha. Elas estão molhadas. Quando eu reguei. Normalmente estas são plantinhas. Que estão ao relento. Eu rego de mangueira. E então. Tirei muitas folhas partidas. Basicamente foi isso que eu fiz. Para que. Elas ficassem com o melhor aspecto. Mas ainda tem. Ainda tem algumas marcas. Estão a ver aqui. Mas o olhinho já é completamente novo. E então. Um mês depois. Realmente foi muito mais rápido. Do que eu esperava. Este é o canteiro que está aqui. No meio do jardim. As plantinhas. Realmente surpreenderam-me. Porque. Se vocês vão olhar. Já se pode olhar para elas. Estão a ver. Os buracos. Realmente. Estão a começar. De cair as folhas. Outras eu arranquei. Aqui nesta parte. Eu tinha aqui. Quatro mandalas. Ou cinco. Já não me recorda. Mas eu acho que eram cinco. Decapitei duas. E então. A metia noutros vasos. Porque eu na altura. Fiquei muito triste. Estas foram as que ficaram em pior estado. Se vocês vão olhar. Ainda está aqui uma folha partida. Certo. Mas. Já. Já se. Já dá para olhar para elas. Esta ainda está bastante aqui. Com folhas furadas. Embaixo. Mas o olhinho. Já está bastante bom. Já se pode olhar. E então. A recompensa que eu tive. Pelo desgosto. Que eu tive muito grande. Temos aqui. Treze bebés mandala. Que eu cortei. Portanto. Aqui uma. 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 Uma roseta. E eu. Não sei. Se isto vai dar tudo gente. Mas pelo menos. Por enquanto. Tenho aqui. Treze bebés. Deus. É muito generoso. Aqui também tem. Mas este já estava brutal. Na altura. Aqui também tem mais um. E é assim. Este é um dos canteiros. Vamos passar agora. Aqui para este. Eu queria vos pedir desculpa. Porque o vídeo. Hoje está muito grande. Eu sei que a maior parte. Vai avançar. Mas olha. Vocês é que ficam a perder. Porque eu hoje mostrei. Flores muito lindas. Algumas delas. Eu nunca tinha mostrado. Este aqui. Foi um dos que ficou. Muito destruído. Retirei-lhe também. Muitas folhas. Ainda tenho aqui. Algumas. Que estão picadas. Aqui este. Este cedum. Aqui o passifilo. Não se nota rigorosamente nada. Está em bom estado. Aqui está o óleo. O olhinho já está bom. Estão a ver. Ainda tenho ali umas picadas. Já volta. Hoje para vos contemplar. E dar os bons dias. Abriu aqui esta flor linda. Que é aqui destes cactos. E pronto. Pronto. E de resto. Por aqui. Já dá para olhar para elas. Estão a ver. Já se estão a recompor. Este também. Já está a colhinho. A ficar mais recomposto. Os meus. Sempre vivo. Já estão bonitos. Estão a ver. Porque foi aqui debaixo. Que ficou picado. Mas eu arranquei algumas folhas. E então os cuidados que eu tive rigorosamente foram esses. Foi. As flores que estavam mais danificadas. Eu cortei-as. Aqui este óleo que estava uma lástima. Já se pode olhar para ele. Tirei-lhe imensas folhas. Porque também fui para os bebés que estão em toda a volta. Ficarem com mais espaço para crescer. Estão a ver. Que tem muitos bebés. Portanto. Acho que para um mês. Vê. Aqui embaixo ainda tem. Para um mês de granizo. Terrible. Que aquilo eram bolas verdadeiras. As plantinhas compuseram-se. Aqui esta água. Que fui de eu regar com a mangueira. Já está com outra cara. Também aqui os meus peixinhos. E vou mostrar aqui este meu outro canteirinho. Que este aqui também teve aqui plantas que ficaram muito destruídas. Esta é uma delas. Quem se lembra. Que tinha um buraco muito grande. Gigante. Numa das folhas. Continua o buraco. Só que o buraco já foi tapado. Cresceu esta folha. Em que tapou o buraco que está ali de baixo. Estão a ver ali o buraco. Mas quem olha assim de cima. Já não vê o buraco. Porque a plantinha cresceu. Ela realmente para um mês cresceu muito bem. E de resto as outras também cresceram. Olha. Estão a ver aqui as picadas. Aqui embaixo. Mas o olho em si já está perfeitinho. Olhem para aqui. E pronto. Já posso olhar para os meus canteirinhos. Com outros olhos. Estão a ver esta aqui que também estava toda esfarrapada. Tirei-lhe a folha que estava toda rasgada. E pronto. Ali também está assim. E depois eu daqui por mais um mês. Eu vou fazer um vídeo mais devagarinho. Mais detalhado. E vou mostrar o antes e o depois. Está bem? Mas por enquanto. Acho que as coisas estão muito bem. Graças a Deus. E então eu vou deixar o link do vídeo do granizo afixado. Para quem não assistiu. Poder ver a comparação. Foi um dia muito triste para mim. Mas agora já estou a ficar bem mais contente. Porque as plantinhas recuperaram aparentemente muito bem. No prazo do mês foi realmente um prazo muito curto. Queria vos agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até ao fim. Não se esqueçam de deixar o dedinho para cima. Que ajuda na divulgação do canal. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.